oi gente, para quem não me conhece é o Sabedori eu faço vídeos aqui no youtube sobre Coreia do Sul mas eu estou aqui no Japão viajando e fazendo vários vlogs então se você gosta desses assuntos relacionados a Ásia principalmente Coreia do Sul e também agora o Japão se inscreve para você não perder nenhum vídeo você vai adorar todos os vídeos que tem aqui no canal e vamos agora para o teu cápsula o vídeo de hoje vai ser sobre os hotéis cápsulas se você já alguma vez pesquisou sobre o Japão você com certeza já se deparou com um conceito de hotel que é muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil eu sempre ouvi falar desse estilo de hotel e pelo que eu pesquisava eles eram mais frequentados por funcionários homens de escritórios corporativos que precisavam viajar e queriam um lugar barato e prático para dormir mas acontece que com o tempo esse conceito foi mudando e hoje em dia alguns hotéis estão mais voltados para os turistas então com isso eu decidi ter a experiência que eu sempre tive curiosidade de como é passar uma noite em um hotel cápsula o hotel escolhido se chama Nine Hours e ele é localizado dentro do terminal 2 do aeroporto de Narita que é o aeroporto mais movimentado do país uma diária sai por volta de 181 reais isso quando eu reservei no site do booking mas ele pode variar dependendo da cotação do dólar a recepção do hotel fica dentro do aeroporto no terminal 2 e é muito fácil de achar o horário de check in é completamente livre e isso acaba sendo o ponto positivo mais forte do hotel já que nos hotéis convencionais o check in geralmente acontece por volta das 14 horas e as vezes o seu voo chega às 6 da manhã então no hotel convencional você teria que esperar até as 14 horas mas no hotel cápsula você já pode entrar logo na entrada eles me deram uma bolsa com algumas coisas dentro que já já eu mostro para vocês o que tem e eles também me deram a chave do meu armário nisso existem duas portas na recepção a porta masculina e a feminina logo quando você entra no lugar já existem diversos avisos pedindo para ficar em silêncio e também eles colocaram na parede uma sugestão do que você tem que fazer lá dentro e eu resolvi seguir essa sugestão a primeira é o check in, depois os armários em seguida tomar banho e usar o banheiro e só depois dormir na cabine e no dia seguinte fazer o check out o armário é bem espaçoso cabe aquelas malas de 23kg tranquilamente e também tem um local para você colocar o seu casaco e também a bolsa de mão é obrigatório você deixar o seu tênis dentro do armário já que você só pode andar dentro do hotel com um chinelinho esse chinelinho eles entregam na recepção dentro daquela bolsinha que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tudo que tem dentro calma ai... o banheiro é compartilhado e como vocês podem ver nas filmagens o botão é muito limpo a cabine da privada é separada e essa privada é daquelas estilo japonesa que tem vários botões o primeiro botão azul joga água na parte de trás o botão vermelho joga água na parte da frente você pode aumentar ou diminuir a intensidade da água e tem também um botão de música que faz um barulho de água corrente então você não precisa se preocupar com alguém ouvindo você fazer o número 2 em seguida tem os chuveiros que também são cabines separadas e como vocês podem ver também é muito limpo nele tem sabonete líquido, shampoo e condicionador e também o chuveiro que é um chuveiro bom não é daqueles chuveiros ruins que eu sempre mostro para vocês aqui nos meus vídeos esse chuveiro é bonzão e esse é um take muito legal da minha meia de panda olha só como a minha meia é bonitinha agora só mostrando finalmente o que tem dentro da bolsinha uma roupinha que eles me deram lá na entrada primeiro o chinelinho que eu já estou usando aqui dentro do hotel depois escova e pasta de dente uma roupinha que é tipo um pijama e também várias toalhas de tamanhos diferentes saindo do banho tem um local para você deixar a toalha molhada e em seguida eu voltei para o armário para deixar as roupas que eu estava usando e também mostrar para vocês o meu pijaminha deixa o like ai por favor pela minha tentativa de filmar meu pijama foi meio difícil por favor deixa o like agora finalmente a parte que todo mundo mais esperava que são as cabines logo que eu entrei eu me deparei com um grande corredor cheio de cabines algumas iluminadas que não estavam sendo ocupadas e outras que estavam com a luz apagada com a pessoa já dormindo lá dentro minha cama era número 7 na parte superior logo que eu cheguei eu coloquei minhas coisas em cima da cama e logo em seguida a menina que estava no meu andar de baixo abriu a cortina e mandou eu ficar quieta e ai eu fiquei meio sem jeito porque eu não estava fazendo barulho eu só cheguei, deu para ouvir meus passos obviamente mas tudo bem ai eu entrei na cabine sem filmar direito para não fazer barulho e fechei a minha cortina e esse daí é o meu incrível quarto e sério gente, tudo o que você fizer vai fazer um baita barulhão então se você se mexer, tossir, roncar qualquer coisa vai parecer um barulho gigantesco então tem que ficar extremamente quietinho agora eu vou mostrar para vocês um pouco do meu quarto o travesseiro tem esse formato de risoli quem já comeu risoli sabe do que eu estou falando em cima tem um painel preto que tem uma tomada em formato japonês o botão de intensidade de iluminação e do lado direito tem esses botões ai que eu não entendi muito bem o que é também tem dois buracos na cabine que você pode apoiar algumas coisas e para mostrar para vocês uma comparação eu tenho 1,64m e é assim que os meus pés ficavam no fim da cama essa daí sou eu tentando mostrar para vocês o barulho de alguém roncando mas no vídeo nem dá para ouvir mas juro que pessoalmente parecia muito alto e essa daí sou eu testando o botão de intensidade da luz do quarto estava achando isso super divertido e agora sim, bora dormir sem fazer barulho nenhum e agora o dia seguinte eu acordei e confesso que não dormi bem nesse dia como eu disse antes, qualquer barulho vira uma grande coisa então eu acabei não relaxando com medo de fazer algum barulho e eu não me mexi a noite inteira eu acordei por volta das 9 da manhã e no corredor estava a moça que fazia limpeza então finalmente eu não precisei fazer silêncio 100% porque a moça já fazia um barulhinho mínimo eu saí da minha cama, tomei banho e fiz o check out as 10 da manhã agora eu vou contar para vocês se eu voltaria no hotel capsula então vamos lá eu voltaria a me hospedar em hotel capsula? não, eu não voltaria a me hospedar no hotel capsula como vocês puderam ver, o chuveiro, o banheiro, o armário... tudo é muito limpo porém o fato de não poder fazer barulho nenhum não compensou e quando eu digo não fazer barulho, eu não to falando de conversar com alguém no celular ou receber uma mensagem to falando de coisas triviais como trocar sua posição deitada na cama se você é sensível a barulho igual a minha vizinha de baixo que não pode ouvir nenhuma pessoa chegando silenciosamente no corredor não vai ser bom para você e também não vai ser bom se você é que nem eu que não é tão sensível a som porém não pode nem se mexer na cama nem trocar de posição acho que não é bom para nenhum dos dois se eu tivesse que me hospedar no hotel capsula seria pelo único motivo do check in ter horário livre como eu tinha falado antes seu voo chegou as 6 da manhã se você vai num hotel convencional você tem que esperar até as 2 da tarde para poder fazer check in mas se você está hospedado no hotel capsula você pode chegar mais cedo e usar internet, cama, chuveiro essas coisas antes desse horário como eu disse, esse é o ponto mais positivo mas para ser a alternativa de um hotel convencional não, jamais ainda mais que com o mesmo preço você consegue se hospedar em um hotel normal em volta do aeroporto de Narita e tem até café da manhã então às vezes vale mais a pena você se hospedar no hotel convencional e é isso gente, vou ficando até aqui por favor, deixa o like porque esse vídeo deu muito trabalho por favor, também se inscreve para você receber notificações de coisas relacionadas ao Japão a Coreia e outras coisas vou deixar aqui em volta vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar e é isso gente beijos e até mais até lá e até lá